Como saber se eu posso atuar como consultor de alimentos? Você é um profissional da área de alimentos, tem interesse na consultoria, mas não sabe se pode atuar ou não? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Olá, eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora de alimentos, quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. Todos os dias eu recebo essa dúvida nas minhas redes sociais. Mayara, eu sou um profissional de tal área, posso atuar como consultor de alimentos? Mayara, eu me formei e estou me formando em determinada área, eu posso atuar como consultor em serviços de alimentação? Minha dica para você é simples, prática e bem objetiva. Quem vai dizer para você se você pode atuar ou não em serviços de alimentação é o seu conselho de formação. E caso você não possa atuar como consultor, ao se informar com o conselho, você já vai saber em quais áreas você pode atuar, quais são suas atribuições dentro da sua formação, tá? Então não sou eu, não é um colega de trabalho que vai te dizer o que você pode ou não pode fazer. Dentro da sua formação, da sua grata curricular, você vai ter um leque de possibilidades para atuar no mercado. O que você precisa saber é se a consultoria é uma dessas formas de atuação que você tem aí permitido pela sua formação, tá? Então é importante entrar em contato com o conselho, seja por telefone, seja pelo um e-mail, seja indo até o escritório do seu conselho, mas se informar é a melhor forma de você ter clareza do que a sua formação te possibilita. Independente da sua área de formação, seja o nível técnico ou nível superior, quem vai te dizer quais são suas atribuições para a sua atuação no mercado é o seu conselho de formação, tá? Então não sou eu que vou te dar essa resposta, mas sim o seu conselho. Porque além de dizer quais são suas atribuições, você vai ficar ciente do que você pode e do que você não pode fazer, certo? Se você ficou com alguma dúvida sobre isso, deixa aqui embaixo do vídeo. Estou aqui te sugerindo mais duas opções de vídeos para você assistir e aprender mais sobre consultoria. Se você quer continuar se capacitando, você precisa maratonar esse canal. Temos mais de 600 vídeos aqui que podem te ajudar no seu crescimento profissional. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dá o seu like, clica no sininho para receber todas as nossas notificações. Toda semana tem um vídeo novo para você. Espero no próximo vídeo. Até lá!